Aumentou em 6% o número de leitores do país nos últimos 4 anos. A média de livros lidos por habitante, no entanto, ainda é baixa. Não chega a 4 obras completas por ano. Os dados são da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O estudo revela que metade da população na região sul do país não teve contato com uma única criação literária nos últimos 3 meses. O João Antônio ajuda na estatística para o crescimento de 2011 a 2015 de 6% no número de leitores no país. Mas ele tem um hábito que está em desuso. Enquanto 81% dos leitores preferem ler em casa, somente 19% ainda vão às bibliotecas. Um ambiente mais tranquilo, né? Tipo assim, ele... Em casa sempre tem um amigo, um vizinho que sempre, tipo assim, está visitando, né? Então interfere um pouco já na biblioteca, é mais tranquilo já para estudar. A pesquisa, com mais de 5 mil pessoas, de 5 a mais de 70 anos em todo o país, demonstra retratos da leitura. O livro mais lido no Brasil é a Bíblia. As mulheres leem mais do que os homens. 59% das entrevistadas contra 52% dos leitores. E aumentou o público jovem e adulto. O que nesta livraria resultou na maior procura por títulos de autores internacionais, de séries para a juventude e de livros de blogueiros. O que ele tem que ler, ele já leva na felicidade, já sai lendo da loja. O Obrigada já bota na bolsa, tem tanto tempo para ler. E o que eles gostam, mesmo eles lerem rapidinho. É, mas 30% da população brasileira nunca comprou um livro. E a média de não leitores aqui na região sul é maior do que a nacional. 50% dos gaúchos catarinenses e paranaenses não costumam ler, contra 44% dos brasileiros. Na pesquisa, a principal causa indicada pelos não leitores foi a falta de tempo. No Instituto Estadual do Livro, o foco é bem mais a falta de oportunidade e formação. Aqui, estudantes de ilustração da URGS estão participando de um curso que envolve a mediação de leitura. O IEL também promove ações nas escolas, com alunos, professores e autores. Facilita o acesso a obras em hospitais, abrigos e asilos e promove eventos. Incentivos a leitores e novos adeptos ao livro. É importante que seja assim desde pequenininho para criar o hábito, né? E os adultos? Os adultos, ele precisa de pessoas que motivem, ele precisa ser motivado a leitura, né? A Sílvia é uma leitora contumaz. Achou a palavra diferente? É isso. Para ela, além de proporcionar prazer, o livro é como um caminho natural para o conhecimento. Eu sempre fui conhecida, em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conheciam era o dicionário ambulante. Porque as pessoas diziam, como se escreve tal palavra? O que significa tal coisa? E é uma coisa que tu agrega sem perceber. A gente tanto lê, né? O meu marido ri, que às vezes a gente está conversando, eu uso uma palavra assim, que ele diz, o que isso quer dizer? E eu, tal coisa? Então, tu acaba usando isso em toda a tua vida, né? Passei isso para as minhas filhas, que também são leitoras, adoram, né? Desde pequenininho. Começa lá na escola o prazer pela leitura. Tchau, tchau.